A gente está acompanhando, porque o petróleo, a gente já viu aqui que o preço de combustível também é determinante para vários outros preços que afetam, principalmente o setor de alimentos, a vida dos mais pobres. A gente vai continuar de olho nesse conflito e esperando que tudo se resolva rapidamente para que essas consequências não sejam sentidas do lado de cada mundo. Eu agradeço aqui a presença do Alexandre Schwarzman, especialista CNN, trazendo os esclarecimentos sobre tudo o que está acontecendo no setor da economia por causa desse conflito no mundo. Uma ótima tarde, Alexandre. Obrigada. Para você também, Carla. Um abraço. Bom, a gente termina aqui o Visão CNN, mas você continua nessa cobertura que está quentíssima, porque vem aí a Daniela Lima com o 360. Olá, Daniela. Você continua pega daí, porque hoje o que mais tem é notícia quente ao redor do mundo. Infelizmente, Daniela, a gente está vendo aí, acompanhando uma situação que nenhum de nós gostaria de ver. Uma ótima tarde, um bom trabalho para você. Obrigada, Carla. Muito boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. O CNN 360 começa agora. Pouco antes da uma hora da manhã desta quinta-feira, no horário de Brasília, o autocrata Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, violando a paz de 44 milhões de habitantes e mergulhando a Europa na mais grave crise bélica desde o fim da Segunda Guerra Mundial, segundo autoridades da União Europeia e do Reino Unido. Nas horas que se seguiram, ficou muito claro para o mundo que Putin mentia. Ele atacou diversas regiões da Ucrânia, não apenas as duas áreas dominadas por separatistas russos, como havia alardeado. Explosões foram flagradas pelos correspondentes da CNN em Kiev, antes mesmo do amanhecer na capital ucraniana. O mundo busca agora formas de reagir e o Brasil é pressionado a se posicionar claramente contra a guerra aberta pela Rússia na Ucrânia. A gente segue acompanhando tudo o que está acontecendo com essas imagens tristes que marcaram o amanhecer em diversos pontos do território ucraniano. Nós vamos agora direto para Kiev com o Matias Brotero, que está lá ao vivo, desde a madrugada, registrando o avanço das tropas russas e o clima de terror na capital ucraniana. Vem para cá, Matias Brotero. Matias, sirenes de ataques aéreos que estavam silentes. Essas sirenes, desde a Segunda Guerra, soaram hoje, despertando os ucranianos para o horror da guerra. Ucranianos que agora estão se refugiando das bombas em estações de metrô.